Pra você que vivia me pedindo um guia definitivo sobre o uso do hífen, é agora, meu amor, é agora abençoado, porque, ó, me inspirei e resolvi parar hoje para gravar um vídeo com todas as regras do hífen. Vai ficar longo? Vai ficar um pouquinho, mas vai aprender, vai aprender tudo. Então, bora lá! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chá, é que dá uma da Chá, yeeey! Nem sei o que que eu fiz isso agora. Seguinte, tô emocionada. O vídeo de hoje é sobre o hífen, certo? Certo. Tem muita regra, Chá? Cara, tem regra pra caralho. Tem muita regra, tá? Tem muita regra. Mas eu vou começar das simples até as mais importantes. Eu sei que muita gente se confunde porque tem questão do acordo ortográfico, então tem muita regrinha, né? Porém, aqui, você vai considerar um guia definitivo sobre a utilização do hífen. Então, todas as vezes que você precisar realmente voltar e entender o hífen, você volta aqui nesse vídeo e você tira a sua dúvida porque, neste vídeo, você vai ter todas as regras do hífen. Bora lá! Pega papel, caneta, deixa um like, já se inscreve aqui no canal e fortalece porque, olha, não foi fácil montar essa pauta, hein? Regra número um do hífen. Substantivos compostos sempre devem ser divididos por hífen. Exemplo, Chá, e coloca lá. Então, vamos lá. Número um, ó, substantivos compostos. O que seria isso, Chayane Farias, meu amor? Duas palavras. Uma, mais uma. Tipo, matéria, ó, matéria prima. Junto e com o hífen, tá? Hum, guarda, roupa, junto e com o hífen, porque eu tenho um substantivo composto. Uma palavra, mais uma palavra para formar uma outra palavra. Então, quando eu tenho, assim, duas palavras inteiras, que eu tenho dois substantivos, que eles são substantivos compostos, compostos por dois, eu faço o quê? Junto com o hífen, coisinha mais bonitinha. Beleza? Beleza. Regra um já foi. Segundo uso. Nomes de espécies botânicas. Ó, dois espécies botânicas. Por exemplo, bem, te, vi, hum, erva, doce. O que mais? É, esses dias eu comi, é, não era cúrcuma? Como que era o nome? Ah, lembrei. Açafrão da terra, né? Açafrão da terra. Nome de espécie botânica. Então, nome de passarinho, nome de plantas. Você também pode colocar o hífen, tá? Até aí, beleza. Agora vem o jogo do mal e do bem. Tem que virar a página. Olha só. Também, hífen, sempre que as palavras começam com bem ou mal com L, tá? Perceba que a pessoa tem uma psicologia interessante, né? Ela ora e escreve junto, ela escreve separado, mas tudo bem. Então, olha só. Então, quando eu falo bem, o morado, ou se for, né? Mal. Estar, tá? Bem ou mal também, sempre com if. Eu sei que a galera se confunde aí com bem e com mal, mas lembra, né? Bem é o oposto de mal, mal é o oposto de bem, com L, tá? Então, sempre que começa com um ou com outro, você utiliza o hífen. É bom que você decore com um só. E por que não utiliza com bom e com mal com U? Porque mal com um é característica, tá? Não é advérbio. Então, cara, não é modo, né? Mal estar é um modo. Por exemplo, estou mal, estou bem. É modo como eu estou. Agora, ser mal é uma característica sua, né? A gente vai dizer que é um adjetivo, tá? Então, por isso, essa é a grande diferença. Depois, com as palavrinhas. Recém. A quem? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Sem. Além. Então, eu falo assim, ele é um sem vergonha. Ou o neném é recém-nascido. Mas, Shai, pelo amor de Deus, será que eu vou decorar tudo? Não, você não vai decorar. Você vai voltar no vídeo. Vai sempre que precisar. Por quê, gente? Então, volta lá. Ó, bem e mal. Mal com L, bem com M, tá? Bem com E, né? Não é bom, bem. Recém, aquém, sem, além também. Vão utilizar o hífen. São regras fixadas, tá? É diferente das regras da nova ortografia, que a gente já vai falar sobre isso. Mas essa aqui, eu estou passando para vocês as regras fixadas. Outro ponto muito importante também, que sempre vai hífen. Quando você utilizar pré, pós ou pró. Então, pré, vestibular, pós, venda. Também sempre vai ser utilizado o hífen. Aí, eu vou fechar aqui com vocês os casos de utilização do hífen obrigatório. E vamos lá para os casos variáveis, que são os casos que você tem que analisar as letras que você tem e que envolvem aí a questão da nova ortografia, tá? Então, olha só. Se eu falo assim para vocês, anti-inflamatório. Deixa eu escrever aqui, ó. Eu coloquei assim. Anti-inflamatório. Beleza? Eu vou colocar o hífen aqui, tá? Coloquei. Deixa eu pegar minha outra caneta aqui. Coloquei o hífen aqui para vocês. Mas aí, fica a pergunta, né? E fica a regra. Por que que eu utilizei hífen, chai? Por quê? Porque a regra geral do hífen vai dizer que letras iguais se separam. Então, aqui se eu tenho i com i, eu separo. Se eu tivesse, por exemplo, micro-ondas, o, com o, eu separo. Preste atenção que eu estou falando aqui só com vocês as regras de utilização do hífen, tá? Não é quando usar ou quando não usar. É todos os casos que você utiliza. Bom, aí continua aqui que, além disso, todas as vezes que o segundo termo, começar com h, tá? Ó, começar com h, você também utiliza o hífen. Por exemplo, vou até escrever grande. Super homem. Tá? Por que que vai o hífen, chai? E aí eu te pergunto, aluno, querido, fofinho, por que que vai? Eu acabei de falar. Vai, porque todos os casos que o segundo elemento começa com h, ele vai o hífen. Puxa, e aí? Como é que eu faço com pré-história? Olha aqui. Pré-história. Ó, regra dupla. Ó, pré-necessita do hífen depois e história-necessita do hífen antes pela questão do h. Tá? Então, regra de hífen, regra de hífen. Chai, todas as vezes que o segundo elemento começa com a gava hífen, todas as vezes vai hífen. Chai, todas, não tem exceção. Para as vezes que as letrinhas aqui de final e de início forem iguais, ter o hífen, sem exceção. Todas com hífen. Chai, tem mais algum caso de hífen obrigatório? Claro que tem. Olha só. Sub, tá? Eu vou até virar aqui para vocês. Ó, sub, né? Sub também. Sub sempre. Então, quando eu falo sub região, sub biblioteca, A gente também utiliza. Por quê? Qual é o motivo? O motivo é que o sub deve ficar separado. Ele quer ficar separado. É regrinha, tá? Volto a afirmar para vocês, galera. Regrinhas aqui é para todas as utilizações do hífen. Não é quando usa, quando não usa. Não, aqui é só quando utilizar o hífen. Agora, a regra que eu mais adoro de utilização do hífen para quase que terminar. Olha aqui. Ex. Porque ex, bom, é ex, longe. Então, toda vez que eu tenho ex, eu, por obrigação, tenho que separar com hífen. Então, quando eu falo ex-presidente ou a ex-presidenta, por exemplo. Ai, você não sabe se poderia usar presidente ou presidenta. Eu te digo que tem e que pode e é correto e não vem de mimimi, tá? Porque é correto e é uma palavra da língua portuguesa. Então, vamos lá. Ex também sempre separado. E para a gente quase finalizar aqui, com pan, com circo também, né? Pão americano, pão... Pão o quê? Deixa eu lembrar do exemplo na cabeça. Só lembrai de pão americano mesmo. Chai, e só ex? Ex, vice, né? Tudo que já ocupou alguma coisa ou que ocupa também a questão de cargo. Ex e vice. Pessoal, eu sei que muita gente vai dizer assim para mim. Poxa, aí, mas agora eu preciso entender quando que eu também não utilizo hífen. Tudo bem, você vai ter um vídeo, tem vídeo aqui de quando que você utiliza e não utiliza, vídeos juntos. Mas eu estava procurando e estava fazendo falta para mim um vídeo que trouxesse só as utilizações. Que é o que eu trouxe aqui, que eu quero que vocês pensem... Opa, caiu minha caneta. Que é que vocês pensem aí só na utilização, né? Se vocês pensarem, olha só, eu estou aqui em casa, super aqui na minha casa e querendo dividir com vocês algumas coisinhas aí do hífen, tá? Bom, o objetivo desse canal é isso, é que eu esteja na minha casa e que eu consiga dividir com vocês no momento que eu paro algumas dicas e algumas coisas que eu acho interessantes. Vou deixar aqui na descrição para vocês também links de outros vídeos de utilização do hífen e alguns vídeos que também são interessantes aqui do canal, tá? Mas deem uma atençãozinha para isso, guardem esse vídeo com amor e com carinho, ele não ficou tão longuinho assim, achei até que ia ser maiorzinho, tá? E cuidado com a utilização do hífen, né? É muito importante que vocês saibam utilizar, ó, volta e revisa, sub sempre usa, ex sempre usa, pré, pós ou pró, ante, só quando o segundo termo começar com i, não é em todo ante, é só quando letras iguais, você separa, sempre que o segundo termo começa com h, você também vai lá e vai separar, né? E aqui, o bem e o mal, que são os opostos e e l, você utiliza, recém, aquém, né? Isso aqui causa muita dúvida, né, os substantivos compostos, então quando você vai juntar duas palavras completas, tá? E, é, espécies botânicas que é muito interessante vocês saberem também, beleza? Tem dúvida, bota aqui para mim no vídeo, que eu vou ajudar, vou te responder, me segue lá no Instagram, rouba a professora Xene Farias. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês aí a tirar algumas duvidazinhas sobre o hífen, tá bom? Beleza? Beijo, 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 beijo!